partida rápida a imagem não vai ser boa porque eu não tenho placa de captura vai ser uma partida rápida no bo2 porque eu costumo jogar lá e vai ser um mata-mata equipe é só para mostrar minha reação de como eu tô jogando eu não sei jogar muito direito esse jogo não sou meio noob sabe e pra variar não tem ninguém jogando esse horário que dá pra fazer nada até um certo tempo atrás tinha gente jogando não acho que tem gente jogando entrei na partida na sessão de uma pessoa que já está no meio da partida então vai ser uma partida meio que rápida né tá no começo ainda né então acho que ó o vagabundo ó o vagabundo olha só eu tô com uma câmera aqui gravando câmera torta estilo zangado nas antigas então tá meio complicado nossa vagabundo é que a câmera que tá na frente da tela que tá me atrapalhando velho tá me incomodando aí não dá pra jogar direito não é aviso vante de resposta inimigo no ar espero que a bateria não atasse tem aviso vante caçador inimigo a caminho aviso vante é na verdade eu jogo um pouquinho melhor que isso e talvez é porque eu só porque eu tô gravando aviso vante inimigo a caminho é a melhor né eu jogo melhor que isso só que eu não tô conseguindo jogar muito direito não tô vacilando Vai com a N mesmo aqui né, quando a situação tá preta assim eu vou com a N. Agora fudeu tudo, Helicóptero Stealth. Olha o cara, ah vagabundo sai filha da puta, meu Deus velho, já tô jogando mal, o cara fica paradão lá. Ah, vou morrer, morrer. Tá matando essa porra não, você tá louco. Vagabundo pra lá hein. Peguei assistência. Nossa, tô jogando muito ruim nessa partida, só porque eu tô gravando. O time tá perdendo, hum, que partida horrorosa pra começar a gravar. Mano, essa câmera que tá aqui, mano, essa câmera aqui ó, tá me atrapalhando. É o único jeito que eu tenho pra gravar né, fazer o quê? Olha o cara morrendo, olha o cara morrendo, olha o cara morrendo. Ai, Jesus Cristo. É, da próxima vez eu vou jogar melhor. Aqui não tô jogando bem porque eu tô, ainda tenho que acostumar com essa câmera. Olha o cara morrendo, olha o cara morrendo. Deixa eu virar aqui. Nossa, que coisa feia que aconteceu. Você falhou, vença a próxima. Ó, morri oito, não, matei oito. Morri treze, oito barra treze. E ainda fui o infeliz da câmera final. Eu, pelo menos, consegui liberar o cano longo dessa pacificadora. Eu volto no outro, no outro vídeo.